...seu penhor desta igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de um som intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu e sonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza Esbelo, esforte, pavido, bolosso Salve galera de boa! Som aqui e está fatalecendo o canal novamente E está com novidades incríveis para vocês Mais códigos para vocês tentarem a sorte E conseguirem tentar retirar skin de graça Não esqueça de utilizar os três códigos da descrição E aproveitar o site completo Muitas skins de CSGO E variados jogos diferentes para vocês ganharem Caso não tenha certo item Você pode fazer a troca no próprio site E resgatá-lo Ou também vender se caso queira Tem vários modos de pagamento e depósito Você sendo prêmio no site também rapaziada Você terá diversos benefícios e mais vantagens Som a case, primeiro link na descrição O jogo do mês Talvez até o momento O jogo do ano Para a gente Porque vale vaga na semifinal da liga Mais disputada A liga mais nivelada e difícil do planeta ESL Pro League Que isso Cacerato? Calma! Vocês não tem colete! É o XY Toma! Um! Um salve aí para o Night E a Megera e Camila Olha O B O B que é o Fire O Daniel Quem veio do Daniel aí Tamo junto Quem veio do Dani Tamo junto demais O Jefferson O Bob O Araújo Rafa Rafa Araújo Tamo chegando Quem veio aí de todo mundo Quem veio do Lindinho Quem veio do Comé Quem veio da Twitch Tamo junto XY Duas kills varadas Que que é isso XY Nossa Era um round sossegado Era um round que eu tava até Trocando ideia E não pode ter um Um descuido Não pode aliviar nada Não pode Ó ele viu O Yuri viu O Yuri viu O Yuri viu Não pode afrouxar nem um pouco Cara Eu acho que o Yuri sabe desse cara ali Da cabecinha Ó lá Nossa Mas ele matou o Vini Sem muito tempo Será a carta 96 Se alguém pode salvar a gente Essa carta Vem mais um Vem mais um Não 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 Cara Dá reload brother Dá reload Que isso Que sangue frio Yuri Que sangue frio cara Ó Ó E aí agora fez barulho O Glaive Ele é exportado ali No buraco Começa Tem HE Cai no pé Do cacerato Cai outro HE Fica tudo Nos Dedos de Vini Ele tá marotando Ele tá marotando Calma 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 Ele tá marotando Eu não vou falar que ele marotou Mas ele tá Está marotando Lingui Sados Falando ó Já sei que vai Aqui vai matar Ou vai morrer Né Morreu Mas aí o Junior Recuperou Trades novamente Ficou melhor Pros robôs Das trales Agora o cacerato Chega dando Já viu Nossa Olha o Glaive Caramba velho Que jogo velho Pouquíssimos Pouquíssima chance De erro E tá aí de novo Na mão dele Vini Tem a C4 Tem Tem a C4 Tem Tem vida E tem confiança Tá com 100 de HP O Dupree tá de famas O Glaive tá de Eagle O Vini tem tempo Aí 50 segundos No relógio pra trabalhar Talvez Ele tá esperando o que? Que os caras das trales Vai tentar pegar alguma arma Né? Talvez ele tá ali falando Mano Se esses caras das trales Vem lutear aí no aberto Eu tenho um sonho Hum Já viu o primeiro Ficou Ele viu o segundo Nossa E aí Defesa B E retém que B Né? O Magist Que tava esperando Caiu o Vini O Yuri devolveu Cacerato vai Berolando a Smoke O Glaive tá ali Só de olho Vem Molotov no cimento O Yuri tem que sair Vai todo mundo Perdendo as posições Agora o Cacerato Que tinha marotado Olha a marotada Ele foi pela direitinha ali Matou O Magist Ou o Glaive XY com um de HP Velho Um de HP O Dupree vai saindo Será que ele vai dar a W Pro XY? O Art vai passando Deu uma acalmada Tá fazendo Eles sabem Aí de todo o barulho Que tá rolando Vem mais um pouquinho Mais uma flash Tem que passar o Junior O homem da C4 O device Que tava com 100 de HP Foi cortado Pelo Yuri E aí o Art Quase deuses gregos Ali muito bonitos Né Então Tem muita gente Que hoje faz isso Com Astralis Né Tem muita gente Que Que Né Os terroristas ganham E Estamos juntos Viu Manitos Opa Olha o Art Viu Manitos Não Acabou 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 Quatro Não segura Ou será que segura Tem mais um ainda Tem mais um Tá escondido O device Ele tem que acertar Olha o Vini Nossa Saiu o Vini Olha o Vini Com a linguiça na mão já Não 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 Pensei que ele ia ficar ali Pronto pra dar Agora foi visto O device Ele sa Nossa Agora lascou Velho Agora lascou Calma Júnior Você tem uma W Você tem o Brasil Com você Maestro Júnior Tanto faz Dois de HP Ou sem Tanto faz É de AW Ele vai ter que atirar primeiro Nossa Tá muito difícil Isso daqui Ó Essa olhada Pro corredor Ué Aí você jogou a W Fora cara Não Ó Se ele tivesse com a W Ele matava O Art tá lá Entocado na smoke O XY tá no aberto Agora é espotado Cai O Art O Yuri O Klaive consegue Duas kills É 2x2 O Klaive matou uma x Cai também O device Pra ficar ligeiro É 2x1 O Klaive é Brasil Hein E toma A gente não sabe também O que acontece ali Nos bastidores Vem Molotov no vinho Vinho que tem smoke Opa Ó Linguissado Linguissado 4 jogadores Não 5 vivos Cai agora Contra 3 E contra 3 Cai 2 pra cada lado Até o momento Eles não sabem Se tem mais alguém Dentro daquela smoke A fúria Ela apronta tanto Que os caras Ficam com medo De ter bait Dentro da smoke Do cara Que eles já mataram Tá ligado Pra você ver Pra você ver Uma máquina De deixar Gringo em choque Essa é a fúria Olha o Yuri Olha o Yuri Consegue a kill O device Retoma Não plantou a C4 Se for pra ganhar o pistol Que seja Sem deixar eles plantar a C4 Valoriza A bomba é de vocês dois A bomba é nossa Não faz isso não Não faz isso não Arte Não faz isso não Wilnor Porra A C4 caiu pra nós Tá esperando O Yuri Carta 96 Mira forte Nossa O Junior nem clicou Cara Mas o Yuri clica Ah se ele clica Ó Ó Ó Deu Deu HS Nossa Como o Magisk Não morreu Chegou o Arte Toma essa H.E. na bunda Então Não vai plantar nada Porra Não vai plantar E acabou o tempo Também pro outro Ó Acabou o tempo Ó aí Não vai plantar nada Não é Brasil A Astralis Então toma aí Me berrizou Me berrizou Toma essa H.E. Vem Molotov Já tem a smoke Faz a smoke No cantinho Mas aí a H.E. é maior Conseguem aqui Pra cima do Junior Ele tá fazendo com que o time Do Brasil aí Fique bem preocupado Com esse Bombe A Enquanto eles vão girando Pro Bombe B E o Bombe B É cacerato O Bombe B é cacerato E ele tá meio que pra janela Ele tem que olhar meio Ele tem que olhar Essa parte da janela Ele tem que olhar a rampa Ele tá ali ó Escondido Agora vai fazer O famoso Able J Né Ó Mato primeiro Hum Não mata mais ninguém aí Opa Matou mais um Seis segundos pra plantar Quatro Três Não deu tempo Não deu tempo Me berrizou de novo Velho Caiu logo O Yuri O Yuri quer o Homem da AK Cai agora o Arte Quer outra Quer outra Quer outra Que Que Quer outra Não Beleza Então Você vê Que pra tudo na vida Tem solução Velho Né Pra tudo na vida Tem solução Ah Não tem tanto utilitária Se você jogar certas que tem Você vai matar Ah Mas não tem kit Se não deixar plantar Não precisa de kit Então a Fúria me parece Um time treinado Velho Né Me parece um time treinado Né E aí vem Olha lá Mirou Ué Porra Você viu de bandeja Caramba Essa era uma flecha Que com certeza Ia voltar na minha cara Velho Porra Parecia a Hortência Né Ao a Magic Paula Um de vida no Júnior Dá nele Dá nele Júnior Dá nele Júnior Dá nele Nossa Ia bater nesse todo amarelo E voltar na minha cara E na dos outros dois Que estivesse comigo Velho Já guardou E olha aí Precisou de kit Utilitar Não precisou Tá vendo 15 Fúria 10 Astrales 10 Astrales Está acontecendo Brasileirinho Está acontecendo Velho Está acontecendo Olha 15 a 10 Estamos prestes A 15 Fúria 10 Astrales Depois Depois eu preciso ver Qual o jogo de minigolfo Que é o legal Sempre tem Um jogo legal De minigolfo Olha o cacerato Vazou Vazou a cabecinha Então toma Aí o cacerato é bracinho O rei do bracinho Olha o rei do bracinho Ué Caramba Olha Olha Ainda ficou Espaço Para ele Meu amigo Porra Ele tomou 6 de dano Nessa molotov Se eu demoro Esse tempo Para pensar Onde eu vou jogar Fazer esse smoke Eu saio com 30 E a smoke Não vai Fazer nada Que eu queria Que ela fizesse Toma você Ah meu amigo Que beleza Que beleza Eu acho que a molotov Queima Mais devagar No profissional Ou os caras São mais rápido Porque na minha cabeça Parece que eu estou Fazendo tudo rápido Puxando a smoke Mas não é rápido 4x1 É só o glaive Infelizmente Não dá nem Para trazer uma emoção Neste primeiro mapa Não dá nem Para trazer uma emoção Neste último round Porque o glaive Ele estava 6x7 E agora ele vem como Acabou O primeiro mapa Flamenguista Júnior O maestro E olha o arte Olha o adulto arte Uma, duas Calma Recua Adulto arte Recua Faz a passagem Ali Olha o Júnior Save it São 3 kills Já Nossa Que dedo nervoso Hein Magisk Nunca tinha visto Um spray nervoso Desde Pedro Opa Os terroristas O terroristas avançar aí, ó. Nossa! Nossa, tava de colete 1, XY? Não, tava de colete 2. Meu amigo! Nossa, cara. Acabou. Acabou. Que acabou, velho? No chat parece que acabou. Acabou, velho. Não. Não, o cara tava indo pra trás de AK, a longa distância, coletado. Pinchou de tortilha que é um pedaço de torta. Então toma. 1 de HP no device. Cai agora o XY. O device é levado. O Arte 3 kills. Caramba! Olha a leitura da Fúria com 3 jogadores cobrindo o B. Olha a leitura. Surprise! O Vini sai linguiçando por trás da madeira. Já foi 1, 2, 3 jogadores e a do... Ih, eles vêm na smoke. Calma. Vai passando o Yuri pro bomb. Cai o Fini. Olha o Glaive, ó. Ó, ó, ó o que eu falei aqui. Ó, ó. Olha o que eu falei. A B é deles. C4 plantada. Já vi muito 9x0 virar 9x6, viu? Já vi muito 9x0 virar 9x6. pro time de TR fazer 6 pontos. Basta aí a Fúria perder 6 pontos. Agora de CT dá pra perder. 9, Fúria. 1, Astralis. Temo muito. Nossa, o do Pri ele veio louquinho pra morrer, velho. Eles estão nervosos, velho. A Astralis tá nervoso. O plant é feito. 4x4. Tem que tomar cuidado. Esse backup, esse retake, ele é um retake muito possível de ser dado e é um retake normal, velho. O Magisk ficou com 2 de HP. Chega agora o Vini. Linguiço primeiro. O Cacerato atrás do óleo. Linguiço segundo. Dá mais um tirinho ali. Dano. Vem o Arte aí. Olha aí, ó. 10x1. Esse jogo treino de treino miado, velho. De treino que você... O time que você ia treinar contra não apareceu e o manager teve que marcar em cima da hora com o time que os caras... Os próprios jogadores falam, porra, velho. NA manager. Calma. Olha aí, ó. Olha a bagunça aí, ó. Olha a bagunça. 3 contra 3. Agora dá o HS, mas não mata. Cadê essa HS? Também não cai. Device com 25. Dupri com 3. O maestro Junior vai chegando pela escada por trás. O Yuri. A carta mais alta aí da fúria. 96. Já chega o Junior. Mata o XY, que era quem estava com 100 de HP. O Device devolve no Yuri. 2x1. O Junior não sabe que eles estão zoados. Vai na bala. Ah, vai ficar devendo. vai ficar devendo HP aí para o próximo round, velho. Que, na verdade, é o próximo Ralph, né? O Junior. Ninguém falou. Pega agora você... Isso. Agora você pega qualquer merda que atira rápido. Pode ser a galhar, pode ser a pipoqueira. Exatamente, velho. 14. 14x1, velho. 1 do brasileirinho. O Vini já leva o XY. O bom bebê. Nossa, a C4 vai sendo plantada. Um salve para todo mundo que acreditou. Para quem nunca deixou de sonhar, o Brasil está chegando, velho. É hoje o dia. Estamos almoçando. Estamos lanchando. Estamos comendo dinamarquês vivo, velho. Está aí, ó. Já caiu o Klaive. Já caiu o Device. Se der opera. Se der opera. Se der opera. Se der opera. Vai acabar as balas dele. Acabou! Brasil! Que beleza aí, ó. Faz a comemoração. Brasil! 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 Obrigado.